O Atrox ele até consegue trocar Volta ao final hein King tem que tomar cuidado Cercadinho da disciplina O King usou o Flash pra começar aí Tá tentando buscar a torre Chegou o Honor Mas garante o abate O time da DRX A Flecha pegou em cima do Barrel E o Honor tá por ali Mandando um pipoco atrás Do outro pra cima do Barrel E vai garantir essa eliminação É brincadeira que o Guma acertou uma flecha no top Que foi enviada lá do bot Pobre Barrel que foi pego nessa habilidade